Música São ferramentas simples e bem funcional. Às vezes as pessoas tomam uma churra para arrancar, o que é mais fácil. Então, as portas do carro, eles são diferentes na aparência. De modo geral, eles são muito iguais. Todo carro tem porta, teto, mala, tapão, lateral, forro de porta, forro de teto. Forro da tampa da mala. O que muda é o acabamento. O carro que é simples, o parafuso está no buraco. Então, não tem nem perigo de riscar. O carro de luxo tem uma tampinha. O carro de alto padrão, ele é um acabamento uniforme. Aí você tem que encaixar junto. Então, esses miniteradores, por exemplo, ele auxilia na abertura de uma peça sem provocar o dano. Eu consigo fazer com que ele penetre dentro de uma junção, sem penetrar o dano, a ponto de eu conseguir puxar sem marcar o painel. Esse outro aqui, ele é muito funcional para tirar essa trave. O povo apanha para tirar isso aqui, que é um absurdo. Eu tirei ela em alguns segundos, sem dano nenhum. Na verdade, no passado, a gente fazia esses improvisos. Por isso que o trabalho do margarinho é um trabalho de muita criatividade. Mas hoje já tem no mercado o serviço pronto. Não estou falando para vender, não. Isso é por isso que é tão baratinho e simples que vale a pena ter no jogo. E mais algumas outras coisas que vão ser mostradas durante o curso. Agora, a dica está aqui. Porque você tem a mente de, não, se eu largar ela dentro do carro, olha isso aqui, isso tudo dentro do tapete preto, perdeu, não acha mais. Aí, às vezes, você está no serviço pronto e não consegue entregar o carro. Já coloca no lugar. A hora que eu for para o baixo, é só colocar aqui. Já está. Já está colocando. São pequenas dicas que a gente vai estar dando para você ajudar. A ideia é isso. É ganhar tempo, evitar o desperdício e não se prejudicar com o trabalho. Porque por melhor que seja o seu trabalho de margarinho do lado de fora, o cliente está dentro do carro. Se ele perceber alguma margarinha, chave de frente, faca, essas coisas são absurdas hoje, são os caras. Mesmo porque se ele estiver acompanhando o trabalho, ele já vai se assustar à medida que ele vai você fazendo. Então, por isso que a gente vai conversar. No passado, nós não fazíamos esse tipo de treinamento, mas eu noto que as pessoas, às vezes, têm um excelente desempenho na peça, mas têm medo de desmontar o painel de porta. Então, nós vamos ensinar vocês agora a desmontar. E aí, em seguida, nós vamos colocar vocês para fazer o trabalho no carro, porque muda também um pouco da postura. A postura na bancada é um e a postura no carro é um. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri